E claro, né gente, acontecendo mais um ano da DM da Arma Galhães, sem ele, né, sem essa equipe maravilhosa da DM, a gente não conseguiria colocar o programa no ar, e por isso eu quero muito agradecer, né, todo esse ano, esse empenho, né, madrugadas, horas, né, porque a edição, gente, não é fácil, viu, e aqui ele se entrega de verdade. Dário, Deus te abençoe grandemente, dê muita saúde para 2024, né, para que você continue criando, inovando, né, é um gênio aí nessa área da tecnologia, obrigada de coração a Silva, a equipe, todos os câmaras, né, que estão aí por trás, hoje a gente está aqui também prestigiando, o Reinaldo, né, está aqui com a gente nos prestigiando, ao Anderson, que é a nossa câmara de externas, a nossa equipe inteira, gente, CNT de Curitiba, CNT de São Paulo, e você é o meu xodó, o meu telespectador que fica até o finzinho. Muito obrigada pelo carinho, quero desejar também um ótimo ano novo para a minha família, para os meus amigos, estarei viajando para Goiânia para curti-los, mas já tem programa aqui, ó, prontinho, esperando por você, viu, e a gente vai voltar com muita novidade em 2024, se Deus quiser, bora para a contagem regressiva, então, coloca aí, Dário, ó, três, dois, um, feliz ano novo Brasil, feliz Réveillon, gente, Deus abençoe sempre, beijos com barulho, tchau, 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 ótimo ano, Sim, bora para a memória, gente! Música Música Toda minha, junto, essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida, eu te procurei Hoje sou feliz Com você é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida, eu te procurei Hoje sou feliz Com você é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você 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 O que é isso? Amém. Amém. Amém.